Você costuma olhar o que está ao seu redor? Pensando em registrar detalhes que passem desapercebidos no dia a dia, o fotógrafo Carlos Silva criou o blog Campina Invisível. Com uma veia social, o blog traz um gênero fotográfico chamado fotografia de rua, mostrando registros que para muitos tornam-se invisíveis no meio urbano. Eu comecei a fotografar por influência do meu pai. Quando eu era criança, ele revelava as fotos usando aquele método de revelação química. Ele montava, colocava uma lona embaixo, em cima de uma mesa, a gente ficava lá embaixo, eu e ele. E como não podia entrar a luz e tanto, a gente ficava lá. E com o tempo, me apaixonei mesmo por fotografia. Nos anos 90, eu fotografei usando filme, mas questões da vida, escolhas profissionais e tal, durante uns 10, 12 anos eu deixei a fotografia em segundo plano. E aí, agora no final de 2011, 2012, eu voltei a fotografar por influência da minha esposa. Morei no Rio de Janeiro até 2012 e lá eu saía pelas ruas, fotografando os locais, vamos dizer assim, menos glamurosos da cidade. Quando eu resolvi voltar para Campina Grande, eu quis continuar esse trabalho. E aí, acabou que surgiu a ideia do blog. Eu gosto de escrever um pouco também, embora não seja muito a minha praia, mas eu quis colocar textos curtos para mostrar um pouco do que é a cidade que a gente não está acostumado a ver. Essa correria aqui, então, tem locais e tem situações da cidade que pouquíssimas pessoas veem. E aí, o intuito do blog é mostrar essa Campina que a gente não vê, né? Daí o nome. A maioria dos fotógrafos de rua se baseia no trabalho de Cartier-Bresson para fotografar, né? Então, a influência principal do meu trabalho, assim, é o Cartier-Bresson, que ele é, na minha opinião, o gênio, é o cara do momento decisivo. Ele foi um fotógrafo, assim, com um equipamento, vamos dizer assim, simples, né? Ele sempre andava com uma câmera, uma Laika com um objetivo de 50 milímetros, né? Ou seja, em termos de... o que a gente vê aí hoje em dia, é um equipamento super limitado e ele conseguia registrar o cotidiano dele de uma forma absolutamente genial, né? E tem também um fotógrafo de rua português chamado Rui Palha, é contemporâneo, né? E o cara é... ele consegue registrar as cenas de rua, assim, de maneira magnífica, né? Tecnicamente perfeito, a composição maravilhosa. As imagens dele são bastante fortes, né? Tem muito significado. Uma vertente da fotografia que a gente... é... tenta registrar o cotidiano das cidades, da rua e tal, é... as pessoas... as pessoas que chamam a atenção, as situações, né? Tem... é... várias situações no cotidiano, certas, vamos dizer assim, figuras, é... certos locais e tal, que merecem o registro, né? E, embora não seja regra, esses registros são, na maioria absoluta das vezes, em preto e branco, né? Que... é... é uma característica da fotografia de rua, é uma característica também do trabalho de Bresson. Isso é uma maneira de mostrar o cotidiano, né? Das cidades e... assim... De uma maneira, vamos dizer, um pouco mais intimista, assim. É como se você... como se o fotógrafo fizesse parte dali da cena, da cidade. A fotografia, pra mim, é uma maneira de você passar uma... uma... uma mensagem... daquilo que... daquilo que te cerca. Do ambiente que você vive, das coisas que você... gosta e tal, de uma maneira muito particular, assim. Ela também pode ser... é... encarada dessa maneira, ela tem uma função social, ela tem uma função política. A fotografia, pra mim, é isso. É uma maneira de você transmitir as suas ideias de uma maneira, ao mesmo tempo particular, mas universal, sabe? É mais ou menos isso.